Opa! Beleza, galera? Aqui é o Montalvão trazendo mais um vídeo para o canal da Nexus. E sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Anos Dourados, que vem para o canal toda terça-feira, mostrando um clássico, mostrando um jogo nostálgico para vocês relembrar a infância, beleza? E como vocês estão vendo pelo cenário, pela música, eu trouxe dessa vez, dessa semana, o Tiny Toons, cara, que teve seu auge tanto nos desenhos quanto nos jogos. Ele começou em 90 e foi parar até em 2001, nas questões dos jogos. E esse é o do Super Nintendo, eu particularmente tive esse jogo, e eu acho que muitos de vocês também tiveram. Então, chega de blá blá blá, e vamos para o gameplay. Então é isso aí, galera, vamos para o gameplay. Desse jogo maneiríssimo, produzido pela Konami. E, inclusive, a Konami, galera, ela foi produtora da maioria dos Tiny Toons da época. Enfim, cara, é incrível, né? Como os jogos e desenhos, antigamente, eles prendem. A trilha sonora é muito boa, cara. Ok, passwords também. Esse jogo segue na tendência igual os antigos, não tem save, é tudo password. Bora lá. Cara, e por que eu estou trazendo esse jogo? Às vezes, muita gente nem conhece direito... Vamos pular essa parte. Às vezes, muita gente nem conhece direito esse jogo que eu estou jogando aqui, que era para o Super Nintendo. Que foi lançado em 93, 94, se não me engano. Mais ou menos isso. Mas eu estou trazendo também pela nostalgia do desenho, cara. Porque eu acredito que vocês conhecem, sim, o desenho, que era mais ou menos lançado junto com o Animaniacs, Freakazoid, que era uma imitação barata do Máscara, né? Cara, mas que também era muito bom. Pink Cérebro, enfim, cara, é muito bacana. Mas vamos para o gameplay. Vou ensinar vocês aqui, falar dos botões. Aqui o B você pula. E o Y e o X você tem o modo de ataque. Aqui ele foge da tendência onde você... Ó, varei o bicho. Aqui ele foge da tendência de você ter que pular na cabeça do inimigo para você matar. Aqui você tem que ser mais bosta. Você mata meio com... Com... Com mortal aqui. Mas beleza, vamos continuando aqui. O R1 você dá, tipo, um... Um dash. Muito da hora. E ali em cima vocês podem ver que ali já tem uma estamina. Vamos descer aqui. Ai, o sapo safado. Beleza, vamos pegar aqui e recuperar nosso sangue. Beleza. Próxima parte. O R1, galera, você dá um... Esse dash que eu falei. Que serve... É muito bom para você passar a fase rápido. E também para você pular de grandes buracos. Olha só. Beleza. Tranquilo, matei vários ali só no pulo. Não vai dar certo isso aqui. Nossa, beleza. Aqui ainda deu. Aqui a gente tem que subir, galera. Vamos lá. Ai. Aqui. 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 Beleza. Correndo. Like a boss. Ai, quase. Ah, beleza. Vamos esperar preencher esse tamino. Esses bichos não nos matam porque eles não se movem. Vão subir. Beleza. Galera, então é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho da série Tiny Toon pra vocês. Os protagonistas que eram o Perninha, que esse é o sobrinho do Pernalonga. Muito da hora mesmo. E também a Lilica. Enfim. Por que eu desci? Tinha a Lilica também. Tinha o Plucky Duck que era do Patulino e tal. Tinha o Porquinho, o Presuntinho. Que era muito carismático. Tinha também o Valentino, o Troca Tapa. Que era tipo um vilão, né? Da série. Tinha também a Felícia, que era uma meio vilã também. Mas era engraçado pra caramba que ela gostava de apertar os bichos todos. Enfim. Tinha o Frajuto que era um gatinho. Todo vira lata. Vamos subir isso. Essa parte é difícil, cara. Beleza. Tranquilo. Lá que é a bossa. Enfim, cara. Tinha muito. Muito personagem legal. Inclusive, esse personagem que vocês vão ver agora, ele se chama Arnoldão. Ele é um segurança do Valentino Troca Tapa. Olha o Plucky Duck lá atrás. Do Valentino Troca Tapa. Por que Arnoldão? Vamos deixar ele nos ver? Que ele vai correr atrás da gente. Beleza. Arnoldão, cara. Eles fizeram uma porcaria. Uma homenagem ao Chuaza. Porcaria! Ao Chuaza, galera. Mas relaxa, não é o Chuaza do Poligonautas. Inclusive, abraço pra eles aí. Olha o Tahel e o Chuaza. E sim o Arnold Schwarzenegger, cara. Não sei por que eles decidiram fazer essa homenagem para ele. Mas tá. Tá aí! Nossa, achei que ele fosse já usar. Vamos matar ele logo de cara, velho. Ele tá atrapalhando. Ele vai me matar, velho. Beleza. Mais um. Beleza, dropou. Dropou a chave. Lá que é a bossa, faltando uma vida. No limite, ele é Goku Kaioken. Vamos abrir aqui e subir pelo elevador. Cara, esse joguinho era muito bacana. Eu tive ele. Ele era bem... Bem difícil. Bem difícil mesmo. Inclusive, a próxima fase é já uma das mais difíceis do jogo. Onde você usa... Você tem que usar da sua velocidade. E no trem, cara. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão ver daqui a pouco. Olha o presuntinho, galera. O presuntinho, ele fala pra gente que tipo... O Roy, que é o amigo do sobrinho, né? Do Taz, se não me engano. O Taz é o Taz Mania, galera. E ele tá fazendo uma baderna ali. A gente tem que ir lá e ajudar ele. Ou fazer ele parar de fazer a baderna que ele tá fazendo. Então, vamos lá. É tipo o boss, entendeu? O boss da primeira fase. Aí, ó. Ele comédia, galera. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que arrumar muita comida pra ele, galera. Muita mesmo. Vamos ver se a gente... Ah, ele vai começar a girar e destruir tudo. Ah, ele vai parar de girar e quando ele estiver cheio. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que dar muita comida pra ele. Cadê esse bicho? Tá aqui em cima. Ó, sorvete. Ah, tá lá em cima ainda. Isso aqui é muito foda. Para de correr de jeito feito louco. Frenético. Aí, ele começou a girar. Se você não dar comida pra ele, assim, muito rápido, ele começa a girar e destrói tudo. Ai, aqui... Não. Cara, isso aqui é muito difícil de controlar. Vai, vai, vai. Não, meleca. Não começa a girar ainda não, velho. Calma. Droga. Cara, e é muito difícil essa parte. Ah, não, velho. Tô com uma vida só. Pera. Caramba. Vem cá. Para de girar. Aí, come. Come mais um. Eu não me lembro quanta comida a gente tem que dar pra ele. Mas tá. Ah, ele vai cair aqui. Ah, ele vai aparecer aqui. Ele vai cair. Tranquilo. Aparece de novo ali embaixo. Aqui. Vamos dar comida pra ele. Comeu. Droga. Sorvete tinha que pular na lateral. Então, galera. Vou matando ele aqui. Vou falando sobre o game pra vocês. Esse jogo que eu falei no início, ele é do Super Nintendo. Mas a franquia Tiny Toon nasceu em 90, mais ou menos. Passava na TV aberta, na Globe, enfim. Passou na Warner Bros. Que é da própria Warner. E também passou no Cartoon Network. Enfim. Ah, tá sorvete aqui. Beleza. Ah, não, velho. Para de. Para de sair destruindo tudo. Então, ele nasceu em 90, mais ou menos. A série. Em 91, já apareceu jogo pra ele. Produzido pela... Ai! Pela Konami. Sai daqui, Roy. Pela Konami. Para o Nintendinho, cara. Nintendinho. Foram três jogos ao todo pro Nintendinho. Todos produzidos pela Konami. Mas claro que teve outras produtoras aí. Enfim, o Tiny Toon foi muito famoso na época. Ele teve até... Nossa, Roy não morre, hein, cara. Não morre não, né? Ai, ai, ai. Beleza. E agora? Ah, da hora. Agora é cutscenes aqui. Porque eu não posso mexer mais com perninha. E a gente conseguiu o nosso objetivo. Enfim, cara. Ele teve pro Game Boy Advance. Com a Boy Color. Enfim, cara. Pro Playstation 1. O primeiro Game Boy de todos mesmo. Teve muitos jogos pra ele. Inclusive, a Konami foi a maioria que produziu. E também teve outras produtoras. Eu mesmo tive o Tiny Toons pra computador também em 96. E foi o único jogo que teve pra PC. Que chamava... Ah, enfim. Eu não vou lembrar agora. Não mesmo. Mas o produtor era Terra alguma coisa. Terra Glipp. Alguma coisa assim. Não sei pronunciar. Mas, cara. O jogo se baseava em você clicar no cenário e descobrir algumas coisas. Pra você ir passo a passo. Bom, a Lilica ali. Caímos no Plunk Dunk. O que a Lilica vai fazer agora? Que é um extra de paladinho, né? Acho que vai rolar uma jogatina, hein? Vai acontecer alguma coisa que a gente pode pegar em vida extra. Olha só. Bingo, cara. Como é que funciona isso? Eu preciso pegar sete bolas, enfim. E acertar. Tá. Beleza. E aí? Como é que eu brinco disso? Tá. Apertei X. X não. B, né? Vamos lá. Ó. Saiu aquela pintinha que eu não me lembro o nome. Vamos ver aqui que vai sair mais um. É na sorte, né, cara? Isso aqui. É só apertar que aparece. Plunk Dunk tá mostrando ali. Saiu outra menininha. A gente tem que fazer algo horizontal ou vertical, não é isso? Então, beleza. Vamos lá. Mais um. Torce aí, galera. O que eu vou ganhar agora? Ah, Lilica. Falta dois ali pra atingir a lateral e três ali na vertical. Oh, falei ao contrário. Pois, enfim. Vai lá, Plunk. Ah, droga. Falta um. Ah, Felicia, cara. A gente tem que acertar a Felicia. Torçam, torçam. Felicia, Felicia, Felicia. Cadê? Ah, Felicia. Beleza. Cara, a gente conseguiu todo... Ah, não. Conseguiu o vertical. Beleza. Mais um? Mais um. O que acontece? Tem que ser o troca-tapa ali. Ah, o Plunk. O que eu quero com você, Plunk? Ah, beleza. Foi o Plunk ali. A gente fez na diagonal. Cara, o que é isso? A gente vai ficar até... Até que horas brincando disso aqui? Ah, beleza. A gente acertou? Acertou. Mais um bingo. Cara, foram três bingos até agora. Quantas vidas eu ganhei disso aqui? Ganhei três vidas? Ah, não me lembro disso. Cara, enfim. Voltando a falar do jogo aqui, vamos pra segunda fase. O jogo, ele teve também pro Playstation 1, não sei se eu falei isso. Pela mesma produtora do PC e uma outra produtora que eu não me lembro o nome. War, alguma coisa. E ele era pra ter tido... Nossa, era pra ter tido. Para o Playstation 2, mas o projeto foi cancelado. E não sei porquê. E não teve nenhum Tiny King pro Playstation 2, matar esse cachorro. E, cara, o que que é isso, velho? O cara fica jogando tomate. O que que dá na cabeça do cara ficar jogando tomate? Todo mundo joga tomate aqui? O que que é isso? Inclusive... Que pariu. Matamos. Cara, eu preciso de vida, cara. É isso que eu preciso aqui. Ai, tem que pular corda aqui. Beleza? Vamos lá, vamos pular corda, gente. Cara, que ideia genial. Colocar você pra pular corda, cara. Você tem N coisas difíceis pra fazer. E ele coloca pra você pular corda, tipo Mario Party. Sabe? Que que é isso? Ah, falou pra vocês. Vou ficar pulando aqui, não. Agora essa parte aqui é legal. Tem uns cachorrinhos, velho. Tem uns cavalos aqui. Tipo... Nossa. Aqui. Me joga pra cima. Beleza. Ah, peguei todos. Tranquilo. Cara, olha só. Os jogos antigamente tinham isso, né? De você ficar parado e o personagem se movimentar. Olha só. Olha lá. Esse aqui ele dá uma dançadinha. E olha pra baixo. Tanto que é comédia. Ele fica com cara de bunda. Cara, os jogos eram muito bacanas. Muito mesmo. Cara, o último jogo do Tiny Toons... Esse aqui cai, velho. Sai. Beleza. Foi em 2006 o último jogo pra ele. Pro Game Boy Advance. Ah, não pula na cabeça. Eu falei isso no início, eu esqueci. Vamos pegar esse aqui. Sai, sai, sai. Beleza. Ai, tranquilo. Tranquilo. Bom, quem tá jogando esse barril é o mesmo que joga nos Power Rangers lá, cara. Que ódio disso. É bem comum, né? Ter barril. Ah, o Valentino ali. Vamos falar com ele. Ele tá roubando aqui. Ele roubou o cofre e a gente tem que ir atrás dele. Então, galera. Essa é a última fase. E como todo episódio da série Anos Dourados, a gente vai só até a segunda fase e finaliza. Essa fase aqui tem uma coisa peculiar que é muito difícil. Porque se você morrer, mesmo que você esteja lá na frente, você volta aqui. Não tem nenhum checkpoint. Onde a gente fala que nos jogos antigamente... Ai, carinha. Tem muitos calos no dedo. E tem que ficar VA com esse negócio aqui, né? Isso aqui pega. Cadê? Tem mais um? Ai, tem mais um. Beleza. Não tem mais não, né? Não, não tem. Tranquilo. A gente tem que usar o dash aqui pra subir. Tranquilo. E ficar VA com... Porque vai aparecer inimigo aqui. Beleza. Quase. E foi embora. Agora, cara. É a hora que eu falei pra vocês que a gente tem que usar muito o dash aqui. Torçam por mim. Que essa parte é muito difícil. Muito. Ai. Beleza. Quase. Ai, porcaria. Não, caralho. Poxa. Eu morri. Droga. Por que que eu fui inventar de pular? Cara, eu acho que eu só tenho que pular quando eles avisam pra pular. Porque quando você vai correndo, você vai pegando aquela... Aquela... Ai, caramba. Vai de um negócio. Ah, enfim. Aquela... Essa cenourinha aí que te dá a estamina. Esse aqui é muito bom. Tem que ficar viado na próxima vez. Ai. Agora vai. Não. Não tem mais não. Beleza. Tranquilo. Tem um coiote aqui que a gente já viu. Fica esperto com ele. Vai, coiote. Joga tomate. Ai, porcaria. Não. Não. Coiote, filho da mãe. Coiote, filho da mãe. Muito difícil, cara. Vamos de novo. Vamos de novo. Cara, eu tô com quatro vidas. Eu tenho que passar ali, cara. Eu tenho que passar. Beleza. Agora vai. Fica viaco na rede porque ela também se pega já era. Ai. Jogo difícil, velho. Vai vir mais um. Ai. Aqui já cai. Beleza. E aqui agora? Tranquilo. É só vem quatro, se não me engano. É bom dos jogos antigos que se você morrer demais você... É tudo programado, então é tranquilo. Vamos matar esse coiote logo de uma vez antes que ele apareça. Beleza. Ótimo. Vamos lá. Agora. Dash. Dash. Beleza. Cara, torçam por mim. Jump. Jump, velho. Beleza. Só quando pedir. Só quando pedir. Opa. Ah, rapaz. Agora... Ah, era só ficar quieto, cara. Isso foi boss agora. Eu tô tipo de estrelinha, é isso? Eu tava piscando ali. Matei todo mundo. E agora? Ai, não sei o que que vem aqui agora. E se vinha um... Vinha um... Bagulho ali. Nossa, que trem comédia. Ai, vai estar desmoronando. Tudo. Ah, com certeza vai aparecer outro ali, né? Então, se prepara pra pular. Pra pular. Beleza. Tranquilo. Nossa, cara. Coração pela boca aqui. Ai, meu Deus. Mata. Sai daqui. Não me atrapalhando, não. Vai vir outro. Vai vir outro. Beleza. Tranquilo, velho. Vai, essa parte aqui dá atenção, velho. E agora? E agora? Tem mais um? Apareça. Ai. Nossa, cara. Que bom. Vai, 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 vai. Por quê? Por quê? Não, lá atrás não, velho. Por favor. Ah, ufa. Cara, eu caí bem no checkpoint. Que maravilha. Isso foi muito bom pro vídeo. Mas enfim, eu não posso baixar a guarda. E aí, o que que vai acontecer? Tá tudo no breu, velho. E aí? Que que é isso? Vai tá acabando a energia aqui. Resentível. Resentível. Que que é isso? Tem uns malandro aqui. Ai, eles não morrem com um golpe só, não, cara. Beleza. Tranquilo. Dois foram embora. Foram embora. Cadê? Tem mais? Droga, velho. Fica piscando a luz aqui. Só pra fuder a vida da gente. Sai. Estrelinha. Aqui, vai ter que subir. Ai. Não precisa subir, não. Achei que ia... É tipo uma parede isso aqui. Mas tudo bem. Que que adianta? Dá isso aqui pra eu sair correndo, mas a fase não anda logo. E aí? Tem três vidas. O que que acontece quando eu... Ai, o que que é isso aqui? Vou matar você, velho. É um boss. Ai. Nossa. É boss, né? Deve ser. Ah. Tranquilo, cara. Ele só tem esse ataque. Beleza. Não é boss. É? É. Porque soltou várias estrelas. Então é boss, cara. Que que fica a cara de bunda. Porque tá foda. Nossa. Caramba. Tem que ser boss agora. Uh. Como assim, cara? Que lei tá regendo isso aqui? Não. Nossa, cara. E fui boss agora. Ah, o Arnaldo. Sai, Arnaldo. Sai. Cara, como assim? Eu parei no ar ali. Eu parei no ar. Ih, isso aqui. Isso aqui me mata. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, deu bug aqui. Bando de urubus. Caramba, cara. Muito comédia esse jogo, velho. Eu não me lembrava dessas partes aqui. Cara, quem já jogou esse jogo? Deixa no comentário pra mim. Falando. E também, claro. Qual jogo do Tiny Toons vocês já jogaram? Ih, ó. Ah, meu bicho entravou, velho. Vou morrer. Nossa. É, isso aqui é animação. Não sou eu que tô jogando. Cara, deixa no comentário pra mim. Quais são os jogos do Tiny Toons vocês jogaram? Fala pra mim. Beleza? Esse jogo... Esse vídeo já tá ficando longo. Cadê o boss? É agora, né? Porque já tá arrumando musiquinha da hora aqui. Vamos matar esse boss e terminar o vídeo. Cadê? Vai aparecer? Eu tenho que dar um salto imenso aqui. Ih, beleza. Não. Calma. Calma! Que desespero é esse, Perninha? Que desespero foi esse? Tá, tranquilo. Vamos voltar aqui. Caramba. Perninha faz cara de bunda, porque a fase não anda logo. É, enfim. Falta duas vidas ali. Se eu morrer duas, já era. E dá ali cara de bunda. Cara, eu perco vida se eu cair aqui. Cara, isso aqui. Caramba, eu tenho que pular isso aqui, né? Ui, nossa. Não sei como eu passei, mas beleza. Caramba. Ah, tem a hora certa de correr, então. Então vai, 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 vai. Isso, agora. Ai, vai! Agora, vai. Caramba, eu vou morrer aqui. Que que é isso, velho? O negócio ali... Eu bati, bati, ele bati, ele não foi. Cara, última vida, velho. Torço pra mim não morrer. Torço pra não morrer. Caramba, velho. Ah, ah. Caramba, velho. Caramba, velho. Cara, eu também assistia bastante a série dos... Ah, dos... Looney Tunes, né? Que é o perna long e tudo mais. Eu achava muito da hora, era muito legal. Ah, rapaz. Acho que eu posso usar a questão da gravidade, né? Vamos ver. Ah, beleza. Quase deu. E aqui agora? Vai. Beleza. Para, para, para. Isso. Nossa, o que que é isso? Caramba! Não! Seu mané... Tentei na hora errada. Ah, cara, eu morri. Enfim, cara. Os jogos antigamente eram mais ou menos isso aí. Antes de você dar continue e tudo mais. Se você perdesse aqui, tudo você... Ou você salvava os... Tinha um caderno do Password e começava o seu jogo depois, de onde você parou, da última vez. Enfim, cara. Era muito legal. E qual que era o nome dessas bichinhas? Que eu não me lembro dela. Bom, galera. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então é isso aí, galera. Chegamos no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do jogo que eu escolhi pra essa semana. Que é um jogo que eu tinha e que gostava bastante de assistir na TV. E eu acredito que vocês, quem realmente não teve no passado esse jogo, pelo menos assistia, cara. Então, assim, esse jogo é nostálgico, cara. A musiquinha também é nostálgica. A tanto quanto do Power Rangers e dos outros. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Clica aqui embaixo, não custa nada. É rapidinho. Clica no like. E se gostou, pra valer mesmo, clica no favorito. E me ajuda, né? A divulgar o vídeo. Beleza? E quem não gostou, claro. Clica no não gostei, no dislike. Mas deixa o comentário dizendo por que você não gostou. Tranquilo? De qualquer forma, deixa seu comentário que eu respondo todo mundo. Tranquilo? E não se esqueça. Se você é novo no canal, se inscreva aqui em cima. Beleza? E quando você clicar no inscreva-se, vai aparecer o balãozinho pra você selecionar e receber meus próximos vídeos por e-mail. Tranquilo? Me enrolei aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E lembrando que terça-feira tem mais Anos Dourados. Tranquilo? Então valeu e até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.